Vai Maestro, vai, vai no 50 Roberto Carlos, Roberto Carlos Roberto Carlos Vai Roberto Nome correto, fala Meu Cadillac O seu Cadillac? Não, você vendeu o Cadillac Cadillac, Cadillac Não, você também vendeu o Cadillac Meu Caliambeque? Não, você também errou É quase isso, quem sabe, Donilma, quem sabe Quem fala? Caliambeque Não, é quase isso, quem sabe, quem sabe é quase isso Vamos lá, o nome da música, quem sabe Vai, vai, fala Calambeque, calambeque 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 Calambeque, caliambeque ou é carambeque? Calambeque, calambeque De cara? É de cara? É Não, errou, fala você Calambeque, Bibi É Bibi? É Bibi? É Bibi? Fala você Ô Caliambeque Ô Caliambeque Ela está bem errada Fala no Caliambeque Não é, ô Caliambeque Calambeque Eu soube Calambeque Calambeque